Oi você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Erika Gabriele e como vocês podem ter notado aí no título do vídeo, esse vídeo é mais um vlog, só que dessa vez lá na onde? Na São Paulo Fashion Week. Eu já participei de duas edições, essa é a minha terceira edição, no qual eu assistirei a dois desfiles em dois dias diferentes. Então já esperem aí um vlog bem legal, eu quero mostrar todos os bastidores, o que acontece por lá e matar essa curiosidade de tanta gente. Então agora, nesse exato momento, eu tô sem maquiagem, nada pronta, né? Como vocês podem notar. Mas eu vou começar a me arrumar e aí eu já levo vocês pra conhecer tudo desde o começo ao fim. Galera, eu já tô aqui ó, de maquiagem, são 3h10, o desfile é só às 8h, mas a gente começa a se arrumar cedo pra chegar cedo, pra fazer foto, fazer o vídeo completinho, né? E o meu cabelo eu vou terminar lá, né? Na hora eu só vou soltar mesmo, eu só tô com um coxão aqui pra ele conservar o encaracolado do cacho. E falta colocar um sapato também. Mas é isso aí, vamos aí. Oi gente, eu acabei de chegar aqui na São Paulo Fashion Week e agora eu tô fotografando, por isso que eu tô fazendo esses stories, na verdade. Mas eu tô muito feliz de estar aqui e eu quero mostrar todas as novidades pra vocês o quanto antes, tá bom? Beijo! E quem fez as fotos do meu look hoje foi a Fabiana, parceira de sempre, e o Péricles. Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição pra vocês. E confira no meu Instagram também, todas as fotos estão muito legais e eu tô super ansiosa pra compartilhar todas ainda. Eu já coloquei o óculos pra enxergar tudo e olha quem eu encontrei. Oi gente! A Emily, ela já tá aqui ó, de carteirinha registrada no meu canal, mas vamos lá. É a Emily, né amiga? Pois é. A gente entra por ali ó, e já vem aqui pro lado, tem um backdrop, o pessoal faz muitas fotos. E vindo pra cá, já tem todo o evento acontecendo, olha só. Diz aí pra mim, Emily, o que você espera do desfile do Lino? Olha, eu tô bem ansiosa porque... Vira aqui pra gente ficar na luz, né? Isso, pra gente ficar bem bonita, né? Então, eu tô bem ansiosa porque o Lino, ele sempre tem looks bafos, gente. Eu fui na loja dele, na Oscar Crê, ele fez tipo assim, é muito luxo. O desfile dele é bem diferente, não tem tipo assim, as peças assim, ele mostra muito tecido, textura. Eu gosto bastante das peças dele, né, dele, do tecido, por conta que sempre tem uma coisa diferenciada, gente. Não que é aquele padrão que a sociedade põe, o que tá na moda. É cortes diferenciados, é onde termina o corte, tem sempre um brilho, um glitter ou uma pedrarinha. Então, eu acho isso incrível e eu tô super ansiosa, real. E olha só, eu falei aqui pra vocês no blog que é a terceira vez que eu tô vindo aqui pro São Paulo Fashion Week pelo Lino. Então, na segunda vez que eu vim, eu saí arrepiada da sala de desfile. Então, eu tô assim, bem ansiosa pra assistir agora. Mais pra frente eu vou explicando pra vocês o porquê do desfile, o porquê que acontece todo esse evento aqui. Mas vamos lá, vamos explorar um pouquinho aqui dentro. Gente, olha esse estilo aqui. Eu quero um moletom desse, alguém me ajuda. Olha esse daqui. Esse daqui já é mais diferentão, mas eu tô apaixonada nesse. Olha isso, olha os detalhes. Ah, Fê, quero tudo! Temos também, ó, flat form, que é esse saltinho mais altinho. Temos veludo também. Adoro, ai, meu Deus, adoro sapato assim. Olha isso aqui, que bonitão. São as migas atrasadas pro desfile. Nois! Vamos, corre! Gente, a gente correu pra tirar foto com o dono do mundão, o dono do São Paulo Fashion Week. A gente foi tirar foto com uma pessoa, assim, muito especial. Sim. Mas depois eu compartilho aqui, vocês vão ver quem é a pessoa. Não, 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 não. Mano, assim, sem palavras. Na hora que o Rino entra, juro que dá uma vontade de chorar, porque, assim, é a arte dele desfilando pra milhares de pessoas. Porque não são só as pessoas que estão assistindo o desfile. Tem as pessoas que estão acompanhando as lives, tem o pessoal que vai acompanhar pela internet, fotos, enfim. É surreal, mano. Oiê! Hoje eu tô indo assistir ao segundo desfile. Eu assisti o de ontem, mas aconteceu algumas coisas. Eu fiz bastante foto e acabou que eu fiquei um pouquinho atrasada pro desfile e não deu pra gravar muitas coisas. Mas, como isso aqui é um vídeo só, vocês ainda vão ver o que acontece nos bastidores, quais estandes estão lá. Tô aqui agora terminando de arrumar minha bolsa. Pegar aqui o convite, porque ontem, gente, eu quase esqueci o convite. Como é que eu entro no desfile sem convite? Não tem como. Tô levando o convite. O que mais que eu tô levando? Tô levando o carregador portátil, porque a bateria desse celular acaba em um, dois. Mas, enfim, eu vou terminar aqui de arrumar minha bolsa. E aí, no próximo take, a gente já vai estar lá na São Paulo Fashion Week. E aí, imagens e mais imagens pra vocês. Gente, já cheguei aqui, ó. É bem ali, do lado de trás. Mas tô chegando. E aí eu quero mostrar pra vocês os estandes, o que tem de legal lá dentro. Vamos lá. Tão vendo ali, ó, um bolinho de gente? É ali que é a entrada. E eu vou mostrar pra vocês o letreiro dessa edição, que é todo laranja. Enfim. Esse aqui, ó, é o letreiro dessa edição. O pessoal já vai fazendo fotos, chega aqui e faz foto. Tem vários fotógrafos espalhados. E a Ani quer entrar. Eu tô aqui agora no ambiente, que tá rolando uma exposição. E olha só que bacana. Aqui tem look. E aqui já tem fotos de modelos e tudo mais. Aqui tem mais peças. Olha isso daqui, gente. Olha o tanto de brilho. É pra ir ter, né? Não tem jogo. Olha só. Aí aqui, atrás de mim, olha só o que tem. Pá! Tipo assim, né? Nada básico. Olha só esse babado. Já pensou numa festa com o choro desse? Tem uma parte aqui, ó, com os fones. O que será? Ó. Ouça. Música de Zé Manuel. Composta em 2018. Letra de Conrado Secreto. Vou ouvir. Eu tô ouvindo uma melodia. Tipo, eu não tenho nenhuma voz. Aqui do lado dos fones tem ali, ó, uma explicação sobre a exposição e tal. Vou mostrar pra vocês. Acabamos de entrar na sala de desfile. Estamos aqui, ó, sentadinhas esperando começar. Música de Zé Manuel. Gente, já tô em casa. Tô aqui, ó, tirando a maquiagem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado um pouquinho do que acontece na São Paulo Fashion Week. É a semana de moda mais importante do Brasil. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E me acompanha pelas redes sociais porque eu compartilho tudo em tempo real também, tá bom? Principalmente lá pelo Instagram, arroba ericagabriele. Um beijo e até a próxima. Tchau.